Simbora cedo, forró! Toma o shot, toma o shot Dança, balança! Toma o shot, toma o shot Piririps tá entrando no salão, no salão Os meninos tão olhando e achando vão, achando vão Piririps, quer cachaça eu te dou Piririps, na dancinha do amor Piririps, também gosta requebrar, requebrar Piririps, tá na hora de dançar, de dançar Piririps, pras meninas de Minas Gerais Tão dançando e ensinando pros rapaz É dois pra lá, dois pra cá, vamos dançar, vamos dançar Piririps, pra gostar de requebrar, requebrar Só não pode pisar no pé da mocinha Que ela briga e fica chateadinha É dois pra lá, dois pra cá, vamos dançar, vamos dançar Piririps, só não pode requebrar, requebrar Só não pode pisar no pé da mocinha Da mocinha Que ela briga e fica chateadinha ABC do forró Toma o shot, toma o shot Dance, balança, dance, balança, dance, balança ABC do forró Toma o shot, toma o shot 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 Toma o shot